Bebezinho a chorar As estrelas a brilhar Com a canção de Ninar O soninho vai chegar Carneirinho, saltitantes Quantos você pode ver? Um e dois, três e quatro Saltitando por aí E os patinhos tão fofinhos Quantos você pode ver? Um e dois, três e quatro Flutuando por aí Com a canção de Ninar E a Twinkle a brilhar Feche os olhos, bebezinho Você logo dormirá Eu quero agradecer Agradecer, agradecer, dizer obrigada sim, eu quero agradecer, agradecer, só quero dizer obrigada. Obrigada mamãe por ser tão boazinha, e ser muito legal com sua filhinha, obrigada a ela e ao Ollie, por sempre brincarem felizes comigo. Quero agradecer, agradecer, dizer obrigada sim, eu quero agradecer, agradecer, só quero dizer obrigada. Obrigada ao Chase e Lois por serem meus amigos, quando estamos juntos é muito divertido. Obrigada bebê Max, por suas careças, obrigada ao Buster, por nos levar para passear, eu quero agradecer, agradecer, dizer obrigada sim, eu quero agradecer, agradecer, só quero dizer obrigada. Nem sempre estou feliz, mas tudo bem, porque sei que estou aqui, pra me ajudar a sorrir, eu quero agradecer, agradecer, dizer obrigada sim, eu quero agradecer, agradecer, só quero dizer obrigada. 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 Abertura Qual é o seu? Meu nome é Mia M I A Meu nome é Oli O L L I E Meu nome é Ela E L L A Todo mundo tem um nome Todo mundo tem um nome Alguns são diferentes Alguns são iguais Todo mundo tem um nome Qual é o seu? Meu nome é Mia M I A O nome dele é Max M A X Meu nome é Buster B U S T E R Todo mundo tem um nome Todo mundo tem um nome Alguns são diferentes Alguns são iguais Todo mundo tem um nome Qual é o seu? Passeando sorrindo pela cidade no ônibus As rodas giram ao sobrum Grum, grum, grum As crianças a cantar no ônibus escolar Palma, palma, palma Palma As mochilas prontas Vamos já Vamos à escola Que legal Agora todos a bordo Vamos sentar no ônibus escolar Quanta diversão Passeando sorrindo pela cidade no ônibus As rodas giram ao sobrum, grum, grum As crianças a cantar no ônibus escolar Palma, palma, palma As mochilas prontas Com muitos livros A escola é legal Vamos estudar Nós amamos a escola como é bom E no ônibus a escola começa a diversão Passeando sorrindo pela cidade no ônibus As rodas giram ao sobrum, grum, grum As crianças a cantar no ônibus escolar Palma, palma, palma Passeando sorrindo pela cidade no ônibus As rodas giram ao sobrum, grum, grum As crianças a cantar no ônibus escolar Palma, palma, palma Ao sobrum, grum, grum E no sino da escola ao sobrum, grum, grum E o sino da escola ao sobrum, grum, grum E o sino da escola, o ônibus escolar Palma, palma, palma Passeando, sorrindo, pela cidade no ônibus As rodas giram ao sobrum, brum, brum As crianças a cantar no ônibus escolar Palma, palma, palma As mochilas prontas, vamos já Vamos à escola, que legal Agora todos a bordo, vamos sentar No ônibus escolar, quanta diversão Passeando, sorrindo, pela cidade no ônibus As rodas giram ao sobrum, brum, brum As crianças a cantar no ônibus escolar Palma, palma, palma As mochilas prontas, com muitos livros A escola é legal, vamos estudar Nós amamos a escola, como é bom E no ônibus escolar, começa a diversão Passeando, sorrindo, pela cidade no ônibus As rodas giram ao sobrum, brum, brum As crianças a cantar no ônibus escolar Palma, palma, palma Passeando, sorrindo, pela cidade no ônibus As rodas giram ao sobrum, brum, brum As crianças a cantar no ônibus escolar Palma, palma, palma E no sino da escola, o sobrum, brum, brum E no sino da escola, o sobrum, brum, brum E no sino da escola, o ônibus escolar Palma, palma, palma Fantasia, sim, sim, sim Vamos nos fantasiar e brincar Podemos ser o que fizermos ser É muito divertido, vamos brincar Um pirata, posso ser Com chapéu e tapa no olho Fantasia, um papagaio Sou pirata, que divertido Fantasia, sim, sim, sim Vamos nos fantasiar e brincar Podemos ser o que fizermos ser É muito divertido, vamos brincar Posso usar um vestido mágico E uma coroa dourada Joias lindas como meu vestido Olhe pra mim, sou uma princesa Fantasia, sim, sim, sim Vamos nos fantasiar e brincar Podemos ser o que fizermos ser É muito divertido, vamos brincar Posso ter um avião Posso ter um avião Com chapéu, quanto a diversão Com braços abertos vamos testular Sou um avião, vou voar Fantasia, sim, sim, sim Vamos nos fantasiar e brincar Podemos ser o que fizermos ser Um caiu com a cabeça no colchão Um caiu com a cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Sem mais pular pelo colchão Dois 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 macaquinhos pulando no colchão Um caiu com a cabeça no chão Mamãe ligou com a cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Sem mais pular pelo colchão Dirigir por aí Ligar o motor e ir brum brum Dirigindo aqui Podemos ir a qualquer lugar Que quisermos é o melhor lugar pra cestar Dirigindo bem feliz A jornada nunca é longa Bem, bem, então vamos lá Dirigir por aí Ligar o motor e ir brum brum Roda girando aqui Podemos ir bem rápido a qualquer lugar Dirigindo pela cidade Indo por aqui e ali Dirigindo vamos É divertido brum 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 Dirigindo por aí Dirigindo por aí Dirigindo por aí Ligar o motor e ir brum brum Dirigindo por aí Podemos ir a qualquer lugar Assim que temos Dirigindo por aí Vum brum brum Dirigindo por aí Vrum brum Dirigindo por aí Vrum brum Dirigindo por aí Tchau! Tchau!